Olha, só para dar um exemplo, nós temos os Pontos de Cultura, que é um programa do nosso Ministério, que uma das facilidades que esse programa procura dar às comunidades, às populações, é o acesso a um kit multimídia, computador, câmeras, gravadores digitais, etc, etc. Enfim, instrumentos, ferramentas que possam introduzir essas pessoas nos usos variados dessas possibilidades. Isso vai, nós temos uma série de Pontos de Cultura em comunidades quilombolas, por exemplo, comunidades remanescentes de negros escravos, enfim, ao longo de todo o Brasil. Temos comunidades indígenas, etc, etc. Então, é isso. Os negros foram historicamente excluídos. Primeiro pela própria escravidão, exclusão absoluta. Depois, por uma abolição relativa, que foi feita sem dar conta da exclusão propriamente indita. Ainda é uma abolição que está lentamente sendo feita. As novas tecnologias, a internet, etc, acrescenta mais um instrumento, mais uma ferramenta disponível para a realização mais plena dessa abolição no Brasil. Ainda é uma abolição. Ainda é uma abolição. Ainda é uma abolição. Ainda é uma abolição.